Conta pra gente como é que vocês chegaram até a sua ocorrência. Hoje de manhã nós recebemos um chamado, dava notícia que uma mulher e duas crianças estavam sendo mantidas em cárcere privado por um homem na região ali do Jardim Itaipu. Deslocamos por ali quatro viaturas, fizemos o cerco no imóvel, adentramos essa residência sem que o infrator percebesse, pra que não houvesse a possibilidade dele fazer algum tipo de refém, alguma situação assim. Conseguimos surpreender no momento que ele saiu na área pra buscar água. Foi algemado, como está sendo mostrado nas imagens aí. Encontramos ali uma criança de três anos e outra de cinco anos desesperada, a criança de três anos em estado de choque. A senhora de 39 anos que era vítima dele, a ex-mulher dele, também numa situação muito triste. Foi nos relatado, segundo ela mesmo, que desde anteontem ela vem pedindo socorro, enviando mensagens pras pessoas, mas ninguém quis se intrometer, Luários. Mais uma vez, aquela situação que a gente tem trabalhado, você tem dito várias vezes, em briga de marido e mulher ou de ex-marido e mulher, nós temos que meter a colher sim, porque nesse caso essa mulher está aí há mais de dois dias mandando mensagem para as pessoas, pedindo ajuda, ninguém quis interferir, vizinhos ouvindo ali gritos de socorro. A gente entende a preocupação às vezes com medo de retaliações, porque a nossa lei é muito branda, mas poderia ter ceifado a vida dessa mulher e de seus filhos. Um indivíduo altamente perigoso, queimou algumas situações, alguns objetos na casa, queria colocar fogo na casa, segundo ela, dizendo que ia matar ela e as crianças, que não são filhas dele. Ameaçou ela com a faca, essa senhora ferida, há dois dias sem aparecer no serviço, porque ele proibiu ela de ir, uma situação catastrófica, que nós encontramos hoje ali no Estatuto Jardim Itaipu. Pois é, inclusive tem, vamos ver o que diz a mulher, que era vítima desse homem lá nessa casa. Olha o que ela falou aí. Ele surtou, não é a primeira vez. Sim, conta pra gente. A primeira vez ele quebrou tudo, na presença da minha filha de três anos e do meu filho de cinco anos. Ele não saía, ele gritava com as crianças, as crianças choravam. E ele quebrava tudo, jogou no chão, ele quebrou som, televisão, LCD, quebrou tudo. E esse armário aqui do quarto foi ele que quebrou também? Também. E dessa vez ele quebrou tudo de novo. Agrediu meus filhos com palavra, na presença dos meus filhos. Ele chegou a agredir a senhora fisicamente também? Ele empurrou, gritou comigo, me puxou faca. Esse ferimento no braço da senhora aí foi ele que causou? Sim. E será que tem como? Será que tem alguma coisa pra falar? Vamos acompanhar aí. Essas roupas aqui são do senhor? Sim. E da sua esposa? Só o sutiã que é dela. Só o sutiã que é dela? Isso. Quem é que colocou fogo nessas roupas? Eu mesmo. O senhor colocou? Eu mesmo. Ontem ou hoje? Hoje sim. E o senhor sabe por que o senhor colocou fogo nessas roupas? Eu estava nervoso demais. Nervoso em decorrência de quê? Não sei, eu fiquei nervoso. Fiquei fora de si. O senhor consumiu algum tipo de entorpecente? Nenhum? Não. Devido à alcoólica? Também não. Já teve outros furtos desses? Já. Com ela? Ou seja, comandante, nesse caso aí, nem a droga pra pôr desculpa na droga ele usa, né? É porque muitas vezes o camarada, né, nada se justifica, mas ele fica pôndo culpa no álcool, na droga e tudo mais. Nesse caso aí era maldade mesmo, né? Lóris, um ponto específico que você tocou. A maioria das pessoas estava, eu ia pensar, estava sobre efeito de drogas, de álcool. Não. Lúcido, totalmente consciente do que estava fazendo. Uma barbárie o que ele fez ali. Nós voltamos a pedir que as pessoas denunciem. Pra se entender, Lóris, a semana passada nós recebemos aí no nosso WhatsApp denúncias, no Romulo Denúncias, três casos de violência doméstica. Chegou as fotos das mulheres machucadas, chegou o áudio da denúncia, mas quando pedimos a localização pra empenharmos as viaturas, as pessoas desapareceram. Simplesmente porque desistiram de denunciar. Não façam isso. Denunciem, porque só assim a lei trabalhará. Há medida protetiva. Esses indivíduos podem pegar aí uma torrezeleira eletrônica, tem que ficar afastado, vão ser presos por diversas vezes. Nós estamos numa campanha enorme, a Guarda Civil Metropolitana, em especial aqui o Grupo Médio Romulo, em defesa da mulher. Denunciem, você que é vizinho, parente, irmã, pai, sobrinho, tia. Não deixe que nós tenhamos mais vidas ceifadas das mulheres do nosso estado de Goiás, na nossa capital, por esses indivíduos. Indivíduos altamente perigosos que deveriam ficar fora de circulação. Essa ocorrência, Luários, está sendo registrada nesse momento na Delegacia da Mulher. Eu fiz questão de vir aqui a gente atender, porque é um serviço, além de uma ocorrência de utilidade pública, ele vai ser autuado por cárcere privado, lesão corporal, injúria, ameaça. E nós esperamos que ele fique um bom tempo, longe da sociedade, porque um indivíduo desse não tem condição nenhuma de estar no meio do povo, no meio de crianças, no meio de mulheres. É agressivo, é perigoso, é covarde. Como está sendo mostrado nas imagens, quando nós chegamos, virou uma seda, como todos fazem.